Qual é o valor de 2x nesta equação? Vamos lá, gente! Aqui no numerador, todos os termos são semelhantes. Podemos somar. 5x mais 5x, 10x, mais 5x, 15x, mais 5x, 20x. Dividido por 10, igual a 50. 20 dividido por 10, dá 2, não dá? Sim, 2x igual a 50. E agora a gente vai passar esse 2 dividindo? Até poderia, mas olha a pergunta. Qual é o valor de 2x? Então o valor de 2x é igual a 50, que a resposta correta é a letra B. E me diz, você passou dividindo e achou 25? Comenta aí. Aprende, compartilha!